Boa tarde, boa tarde, agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, na rodovia Paulo Virgínio. Vou dar um chego até no mirante lá em cima. Troquei o pneu dianteiro da XJ. Então tem que dar uma raladinha no pneu para sair a feira, né? Troquei ontem à noite. Nossa, que lindo, mano, ó. Que tarde linda. Ó o IP branco aqui, ó. Nossa, que bonito. Restaurante VHash, lanchonete a 23 quilômetros. Ó, irmão, BMW. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Não cruzar veículo aqui, ó. Nessa faixa contínua, dupla. O guarda fica ali, ó. Só atrás do poste, praticamente atrás do poste. E só olhando. Cruzou aqui, Thiago vem aqui para uma murta de um barão e meio. Fica aqui nesse poste que tá pintado de preto e amarelo, ó. Fica só na lateral dele e, como diz, observando. Só o rubu observando. E eu já tomei uma multa dessa. Mas só que na época não era um barão em pouco. Paguei mais ou menos com o quê? 150, 200 reais. Outro IP branquinho. Aqui o outro também. Aí depois que, né, dobraram o valor da multa. Aqui é o antigo fogão de lenha, restaurante, pizzaria. E aí, tiozinho, tá feio, né? Conseguiu passar no poste de guarda ainda? Parabéns. Nossa, o tempo aqui tá feio, hein? Tá com jeito de chuva. Fim da faixa adicional é 300 metros. Tô no quilômetro 8. Nossa, olha. Brincadeira, ó. Araram tudo. Olha como é que tá o morro. Aquilo aí, a erosão chega, irmão. Lep de chuva. Desce tudo. Aqui ainda não colocaram fogo ainda. Também o mato também. Onde é que tá o mato, mano? Não tem nem mato pro fogo queimar. Irmão. Aqui tá gelado. Bairro do Paió. Sul KM10. Aqui é bonito, mano. Essa serra é linda. Mais uma serra linda, linda, linda. Mais um IP amarelo, florido. Só que não tá aqui, não. Tá lá em cima na serra. Não tá por aqui, não. Nossa senhora, ó. A serra do outro lado, ó. As árvores estão todas queimadas, mano. Sacanagem, viu? Dá dó dos animais, pô. Os pássaros. Só por Deus, cara. Deixa eu ver como é que tá por aqui. Fogo também, ó. Aqui já teve. Olha ali, ó. O eucalipto, ó. Como tá queimado. Aqui já teve, já tá nascendo até grama, ó. Acho que no começo do ano tacaram fogo aqui. Eu acho, né? Ih, meu pai do céu. Olha aqui. O que que é isso? Asfalto remendado, ó. Ih, já tá indo embora o asfalto aqui. Ih, irmãozinho. Não dá, não dá pra valer em seu, não. Pra valer em seu, não dá, não. Pra valer em seu, não dá, não. Não dá pro cavalo dele, ó. Não dá. Não dá pra valer. Não dá pra valer em seu, não dá pra valer em seu. Não dá para o cavalo dele, mas nem que é vaca doce, se danzinha 150, não dá. Não dá. Não dá. Aqui é quatro caneco. Se tivesse pelo menos uma 250, não sou melhor que ninguém, não faço pilotagem esportivo, mas também não sou bobo. Aqui a visão, aqui a bonita. Eu vou virar ali em cima e já volto. Meu joelho está doendo. E aí, tio, qual é, qual foi, por que que tu está nessa? Brincadeira, né? Aqui é top. Falou para você, daqui a pouquinho estou voltando de novo. Fui, é nóis. Falou. Gente, olha que bonito. Que lindo, hein? A ave de altura de 70 a 90 centímetros de altura, né? Se alimenta de gafanhotos, além de pequenos animais como cobras. Reprodução ocorre uma vez por ano. Seu canto é marcante, pondendo seu ouvido a mais de um quilômetro de distância. Embora viva, embora viva no chão, dorme empoleirada, no alto das árvores, bonita, linda, nativa. O raro sagui da serra. Isso aqui que eu vi num canal no YouTube. Estão pegando fogo na mata lá em Bananal, na serra. Aí tinha um rapaz filmando e colocou no Face e no YouTube. Sagui pegando fogo e já sagui morto, outros já queimados. Você pode apoiar esse espaço que estamos fazendo. Legal, lindo. E aí, aqui é bonito, as árvores estão crescendo, olha. E nem tanto, está proibido parar aqui. Tem uma praca lá em cima, lá proibindo. Bom dia, atitudes. A onça, a perda. Deixa eu ver aqui. Legal, né? Show. Recopral. Olha que bonita a folhagem dessa daqui, olha. Olha, muito linda. Planificadora, beira-rio. Acho que cedeu o banco, né? Ou ajuda com o novo jardim. Olha o Mimo, ali é Mimo. Aqui tem uma geloteca, olha. Aqui é a geloteca. Você pode vir aqui, pegar o livro, né? Ler ou levar pra casa ler, se puder retornar com o livro, né? Pra outros que leiam também, né? Ajuda, né? Isso aqui, acho que... Deixa eu ver, deixa eu ver o que é esse daqui. Acho que é filme, livro, assim, o que que é esse daqui. Diário. Diário de um adolescente. Com o nosso amigo aqui, que salve a Amazônia. Leonardo DiCaprio. Deitar agora, né? Salve a Amazônia agora, né? Agora que precisa. Tá pegando mais fogo ainda do que na era, né? Do que o governo antepassado, né? Balanço. Será que tem que... Tá muito baixo esse negócio aqui. Oh, meu Deus. Acabou, esse negócio ainda solta eu no chão, hein? Deixa eu parar aqui, sabe? Não vou levar nesse negócio aqui, não, né? Daqui a pouco passa uma vergonha. Mas legal, bonito. Pra criançada, show. Aqui esse deve ser laranja. O limão. Mas muito bonito. A moreira. Olha aqui, ó. O tamanhinho do pé de amora. Como, gente, cuidando da terra. A terra pode ser a terra mais ruim que for. Você tratou dela, cuidou da terra. Nasce. Nasce até fruta aqui, ó. Amora. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Os pássaros. Toda rosada, vermelhinha. Tem um dia que já tá começando a ficar vermelha. Pra ela ficar pretinha. Olha, ó. Cuidou, mano. Cuidou, tem. Tá aqui, ó. Olha que bonito. Olha que lindo. Mimo, ó. Florido. O que que é isso? Olha que bonito, ó. A flor. A folha. Muito dez, cara. Muito dez. Muito bonito. Aqui, ó. A árvore verdinha. Outro mimo aqui, ó. E trazer aí. Musa de fruta. Olha o tio. Aí não dá, né, tio? Tucano. Aqui é top, mano. Aqui é lindo. Aqui é gostoso. Muito bonito. Gambá. Deixa eu ver o gambá aqui. Oi, meu nome é gambá. Ou saruê. Ou saruê. Sariguê. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis. Falou. Tchau. 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 O que é isso?